Que Alguém Tenha Sentido Que Alguém Tenha Chorado Que Alguém Tenha Sentido Que Alguém Tenha Sofrido Que Alguém Tenha Passado Que Alguém Tenha Chorado Que Alguém Tenha Chorado Não Acredito Não Acredito Não Há Duas Sortes Iguais Não Acredito Não Acredito Que Alguém Tenha Sofrido E Amado Que Alguém Tenha Sentido Tudo Que Eu Senti Que Alguém Tenha Sofrido Como Eu Sofri Que Alguém Tenha Passado Tudo Que Eu Acabei Que Alguém Tenha Chorado Como Eu Chorei Não Acredito Não Acredito Não Há Duas Sortes Iguais Não Acredito Não Acredito Que Alguém Tenha Sofrido E Amado Mas Não Acredito Não Acredito Não Acredito Não Há Duas Sortes Iguais Não Acredito Não Acredito Não Acredito Que Alguém Tenha Sofrido E Amado Mas Que Alguém Tenha Sentido Tudo Que Eu Senti Que Alguém Tenha Sofrido Como Eu Sofri Que Alguém Tenha Passado Tudo Que Eu Passei E Holly Tenha Chorado Como Eu Sofri A CIDADE NO BRASIL